Não há outro quanto tu soberano e fiel Não há outro quanto tu reina sobre a terra e céu Vamos cantar És o alfa e ômega e vício És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega e vício És o ar que eu respiro És tudo pra mim Tu és Jesus 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 És o alfa e ômega e vício Tu és Jesus Tu és Jesus És o alfa e ômega e vício Tu és Jesus 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 Por que o verão?